Olá, tudo bem? Estamos aqui na BR-470 Sentido a BR-101 Lá pra Itajaí Navegantes E nós estamos aqui no município de Gaspar, Santa Catarina Ok? Estão duplicando aqui, tá? Então tá Vuvuca aí Mas logo, logo vai estar tudo prontinho Vamos aguardar, sentado Então tá Aqui nós vamos entrar num Mas ele não diz um trevo, né? Ali a placa diz, ó Pra frente BR-101 e a direita Aqui, Brusque, Gaspar Sei lá Se era pra entrar ali não, não é Era pra entrar no posto de gasolina Município de Gaspar Aqui na região de Brusque Brumenau Hoje é dia 1 de junho, né? 1 de junho de 2019 Então olha só 4 horas da tarde Deu uma chuvarinha Uma chuvada pequena aí de manhã E agora Deu esse solão bonito aí, ó Fim de tarde aí Beleza, ó Nós estávamos na 470 Já estamos no município Lá na frente já vi as torres da igreja É enorme É histórica aquela igreja lá Olha a igreja lá Pra dizer, na verdade Já filmei o município de Gaspar A ponte Que o rio aí, ó Andou, andou numa chuva Ficou todo mundo assustado aí Que esse rio aí Ficou todo mundo assustado aí Ali, ó A direita vai pra Brumenau, ó E aqui, lado esquerdo A gente vai pra Brusca e a BR-101 A gente vai seguir o caminho aqui, ó Na pra Ilhota E nós vamos manter a esquerda, ó Nós estamos passando Um viaduto É só uma chegadinha aí, tá, gente? É só um pulinho E aí, vamos embora! E aí, vamos lá! Vamos dar um giro aí para o centro Como eu vou para o centro, daí tem que esperar a esquerda aqui, Abrião A direita é lá direto, lá para 101 e Brusque A direita é aqui, Abrião A direita é aqui, Abrião Rua São José 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 Aqui nós estamos chegando à prefeitura, aqui do lado esquerdo Nós fizemos aquele círculo, atravessamos aquela ponte, ficamos de frente com a igreja Para o lado esquerdo, daí vai para o lado direito, nós vamos lá para a BR 470 Já passamos por aqui, aqui eu vou dar um tempo Vamos subir lá na igreja O rio lá, tudo cheio Olha aí gente, sábado da tarde, o pessoal trabalhando ali Vamos ver a escada aí Olha aí ó, escadão Olha aí 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 1861 O que me chama atenção nessas igrejas é isso aí ó, essas datas Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí É dia 1º de junho de 2019, tá pessoal É 4 e 11 da tarde agora Tem que seguir aí a direita Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Poxa Olha aí Fala aí Poxa Apósito Retornamos naquela sinaleira que nós estava antes Fomos lá para o centro, agora nós estamos indo lá para Nós vamos sair lá para a Ilhota BR-101 BR-470 Não, 470 não Não, 470 não Ali para frente pessoal, lado direito a gente vai lá para a Brusque Mas nós vamos sair aqui, nós vamos lá para o município de Ilhota Vamos sair lá na BR-101 Ali Município de Ilhota Nós estamos indo O que é ali na direita? O Fórum Esse prédio bonito aí esquerdo, aí é o Fórum Essa aqui é SC412 Essa aqui é Santa Catarina Aí o lado direito, olha Pastagem, olha Desboia Pleno centro Pleno centro O lado direito a gente retornaria para a Brumenau, tá pessoal? Ali ó, o lado direito Aqui teve uma mudança Então vamos ver se estou certo aqui Ali tem uma ponte, ó Isso é coisa nova Rodovia Jorge Lacerda Que se chama, esse aqui é SC412 Então vamos encaspar aí 25 quilômetros daqui até a BR-101 Aqui estão fazendo uma reforma Aqui vai ficar bonito, gente Tem um negócio da Seara, né? O que? O que, pessoal? Eu vou encerrar aqui, é só passar ali A polícia militar de Santa Catarina Beleza? Aí já termina o município Aqui de Gaspar, já começa a Ilhota ali Município de Ilhota Aqui é a polícia estadual Do estado de Santa Catarina Que fiscaliza essa avenida Tem esses quioscos aí, gente Show de bola tomar um caldo de cana Falei, então? Valeu, um abraço Obrigado, fui! Fui!